Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Como eu disse há pouco, nós não nos limitamos a aprovar o roteiro para a neutralidade carbónica. Aprovamos também o programa de ação para a adaptação às alterações climáticas. Tem um conjunto de medidas concretas, devidamente programadas e com um quadro de financiamento claro. E é isso que vamos fazer como temos vindo a fazer. Não foi por acaso que logo no início deste Governo atribuímos ao Ministério do Ambiente a competência em matéria de transportes urbanos. E não foi por acaso que agora alargámos a competência do Ministério do Ambiente para assumir também pela primeira vez a área da energia. Porque estas são duas componentes fundamentais para a condução da política ambiental. Mobilidade e energia. E é por isso que estão no Ministério do Ambiente. E por isso é essa trajetória que temos de prosseguir, com firmeza, compreendendo que a medida de espaços é uma medida socialmente muito importante, mas ambientalmente indispensável para termos um novo paradigma de mobilidade. Partilho consigo a visão de que os salários são uma questão-chave em Portugal. E tenho dito, aliás, repetidas vezes, que as empresas têm de compreender que se querem ser competitivas a exportar, têm de começar por ser competitivas a recortar. Nós não podemos continuar a ter um desnível salarial tão significativo relativamente a outras economias europeias com quem concorremos, sob pena de que por mais que haja postos de trabalho a serem criados, que por melhores que sejam as condições de vida em Portugal, nós não deixaremos de sofrer uma sangria dos nossos quadros. E, ao contrário daqueles que achavam que era uma boa solução para o país que houvesse essa emigração, nós entendemos que é uma boa solução para o país atrair investimento e fixar os melhores recursos humanos que nós temos para ajudar a desenvolver o país e ajudar mesmo aqueles que partiram e que querem voltar a ter melhores condições para poder voltar. Portanto, não será neste Governo que encontrará alguma vez qualquer restrição, pelo contrário, a que avancemos numa política salarial de maior ambição. E eu acho que é que talvez à altura também de, para além de falarmos de salários mínimos, talvez fixarmos também, começámos a falar, em sede de concertação social de outros níveis de remuneração, designadamente para os recursos qualificados. Não é possível continuarmos a dar uma mensagem negativa aos jovens que estão nas nossas universidades relativamente aos seus futuros. Não é admissível a continuidade das práticas de estágios que são seguidas, designadamente por grandes empresas. Não é admissível os números, os níveis remuneratórios que vêm a ser pagos por essas grandes empresas. Não é admissível a disparidade salarial gritante que existe em algumas dessas grandes empresas. O que eu estou a dizer aqui, já disse aliás em público, já fui muito atacado pela direita e por esse cor de comentadores profissionais que esgotam e neutralizam o pluralismo na comunicação social em Portugal, de que era o que faltava ao Governo ter de opinar sobre a questão remuneratória nas empresas privadas. Sim, mas temos mesmo que opinar pela razão essencial que o que se passa nas empresas privadas não é algo que se passe fora da nossa sociedade e tudo o que diz respeito à sociedade diz respeito ao Governo, diz respeito à política e temos de ter políticas que deem resposta a esta realidade. Porque o que está em causa não é só essas empresas, não são só essas pessoas, é mesmo o desenvolvimento do futuro do país e os recursos humanos que o país investiu na sua formação e que não se pode dar ao luxo de perder porque as empresas não compreendem a essencialidade de preservarem o melhor capital humano que podem ter ao seu serviço. Muito obrigado, senhor.